E ao sul 11 estudantes do curso de produção fonográfica da Unisinos estão lançando um disco com produções autorais e como exercício da faculdade eles tiveram que fazer todo o processo desde a criação das músicas até a produção e pós-produção O curso existe desde 2007 e é uma forma de os estudantes experienciarem todas as etapas da produção de um disco tanto artística quanto mercadologicamente 11 colegas, 11 músicas cada um contribuiu com uma faixa autoral para a coletânea É desenvolvido então na cadeira de laboratório de rock depois o sistema vai para uma outra cadeira que se chama produção de gravação 4 onde a gente grava esses temas de um formato profil um formato em estúdio profissional e com toda a produção e ali que a gente exercita o nosso trabalho que é a meta do curso, que é a produção fonográfica e aí por fim esse trabalho depois de pronto vai para uma cadeira chamada coletânea o projeto coletânea onde a gente apresenta para o público o trabalho final Eu acho que traz elementos às vezes pode lembrar jovem guarda pode lembrar aquelas coisas que o Frank curte lá no nosso coordenador do curso que é a música mais brega tem inúmeros elementos é baixo, guitarra, bateria, violão e arranjos de voz, que tem duas vozes, é um negócio bem alicentiense A minha música não foi composta em sala de aula ela foi composta fora eu estava fugindo do mundo num sítio assim, sozinho, sem telefone, sem internet, sem nada e compus e aí depois eu trouxe para a aula já tinha trazido para a minha banda também inclusive gravei com a minha banda a Esteremonos e agora a gente está tocando com o pessoal da turma aqui também uma brincadeira que a gente acabou fazendo na própria aula a gente teve que criar um riff de guitarra meio que de última hora e a gente acabou descobrindo que isso ia acabar virando parte de uma música e aí, na minha inocência, acabou saindo a música que acabou na coletânea Eu não tenho noção do que a gente vai alcançar mas, pelo menos, toda a parte de aprendizado que a gente teve em gravar uma coletânea porque eu duvido que qualquer um de nós já teve uma experiência parecida de gravação, assim e todo mundo pôde contribuir um pouco com a música dos outros acho que foi muito legal essa parte Eu gosto muito de rock clássico a minha música tem uma pegada muito de Dire Straits e essa é mais a minha onda Eu comecei tocando trompete quando eu era muito novo e, velho, aí que abriu tudo e, assim, uns 10, 12 anos eu conheci o violão violão pra guitarra e hoje eu toco guitarra Eu fiz a capa, os desenhos eu tenho uma música também que eu fiz junto com o pessoal e os desenhos que a gente fez um ensaio fotográfico pra tirar as fotos e baseado nas fotos eu fiz os desenhos Ei, 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 ei Eu usei tinta aquarela que é o que eu tô trabalhando agora e eu fiz, assim, um rascunho lá eu fiz e pintei como eu faço todos Ela é uma música instrumental o nome dela é Mamma Mia e ela tem um ar, assim, meio italiano até o pessoal esse nome, o nome da música veio a partir de uma brincadeira que depois que o Matheus tocou ali o solo de violão ele falou no final, assim Mamma Mia porque é muito o clima da música é muito italiano Eu acabei mudando umas coisas, assim tipo umas guitarras mais pesadas e misturar sintetizador, assim coisas, elementos pop e coisas de rock, assim acabar misturando coisas que normalmente não tem muita vez, assim pra esse lançamento que vai ter agora da coletânea eu fiquei responsável por toda a parte de palco eu tô responsável pela parte de palco e também a divulgação muitas das coisas que tem na página do Facebook foi eu que criei e eu que tô administrando ter a chance de compor uma música desde o início ter profissionais que te dão todo esse auxílio os meus mestres são excelentes deram todo o auxílio necessário pra chegar no produto final tu vê a tua criação ali e também participar e trabalhar pra ter um evento que um evento não é muito fácil de fazer né e tu vê que tá tudo dando certo é muito bom, cara é uma coisa assim, ó excelente a minha música é um blues foi a minha parte contribuição pra coletânea e ela fala basicamente de um pé na bunda todo o clima de blues dos anos 50 super americanizado das minhas influências mesmo pra galera que quer gravar um disco qual é a dica que tu deixa? primeiro tem que tocar bem não adianta chegar pra gravar um disco se tu não tá bem ensaiado se tu não tem um repertório bacana é bom contar com um produtor musical pra fazer a tua direção artística a direção das tuas músicas e tem que ter amor pelo que faz a gente drink your bourbon and watch me leave I'll be falling from your home you're not the only one and I am still too young for this madness it's now